Ô mãe, aquela que tá vindo ali é a Jurema? É, porque ela tá com a roupa igual a sua e o cabelo igual ao seu. Eu não faço ideia, acho que ela enlouqueceu de vez. Oi, gostou do meu novo visual? Ô sua maluca, por que você tá se vestindo igual a mim? Mas eu não tô me vestindo igual a você. Não, a roupa igual a minha, o cabelo igual ao meu, tá querendo o que? Roubar tudo que é meu? Tudo não, só uma coisa. O quê? O seu marido. É o quê? Ô filho, me segura, me segura, senão eu vou quebrar essa tripa de macarrão no meio. Eu não, mãe, vai lá, tô torcendo pela senhora. Hã? O que tá acontecendo aqui? Jurema, o que aconteceu com você? Gostou? Gostei. Como é que é? É, não gostei não, tá parecendo uma doida. É o quê? Eita, quer dizer, uma cópia mal feita da minha linda esposa. Uma cópia não, um rabisco. Um rabisco, né? Mas quando você tá lá em casa, você não acha isso. É o quê? Você tá andando na casa dela? Não, é mentira dela. Eu nem sei onde ela mora. Não, né? Mas não sai lá de casa. E agora que você não vai saber mesmo, porque eu vou arrancar os seus olhos. Eita, calma, amor. Vem cá. Solta ele, solta. Ai! Tira essa peruca dela, mãe. Tira essa peruca dela, mãe. Tira essa perucação. Tira essa perucação.